Olá pessoal, todos bem? Sou o professor Paulo Alves e estou aqui no nosso espaço pedagógico para fazer a resolução de algumas questões sobre a nossa lei de educação, a nossa lei de diretrizes e bases da educação nacional, também conhecida como lei número 9.394 de 96. Vamos aqui falar um pouco em exercícios, em 10 questões, vamos fazer uma abordagem sobre o que diz a nossa LDB. De antemão já deixo também algumas dicas no que concerne LDB. A primeira dica, e é importante isso, aparentemente parece simples, mas isso faz um diferencial em prova. Você enquanto candidato, você deve saber o número da lei, porque às vezes a banca pode cobrar segundo a lei 9.394 de 96 e não cobrar o nome LDB, ou lei de diretrizes e bases da educação nacional. Então sempre é bom você ter em mente o número da lei, e todas as vezes que as bancas trouxerem esse número da lei, está se referindo a nossa LDB, ou a nossa LDB, lei de diretrizes e bases da educação nacional. Vamos aqui responder algumas questões pontuais sobre LDB, e ao passo em que eu estiver respondendo cada questão, e eu vou justificar com o artigo da lei o porquê que a questão está correta e o porquê que a questão está errada. Informo também que as questões aqui apresentadas são questões autorais, foram elaboradas por mim. E vamos aqui então iniciar a nossa primeira questão. Diz assim a nossa primeira questão. A lei de diretrizes e bases da educação nacional considera como centro de educação apenas aquela que ocorre em instituições públicas ou privadas de ensino. Então para a LDB, educação é somente aquela que ocorre nas instituições públicas ou privadas de ensino, o item está errado. A educação escolar é aquela que ocorre nos estabelecimentos de ensino oficiais e também nos privados. Para tanto, no artigo 1º da LDB, nós temos a LDB considerando a educação como algo que vai bem mais além daquela que ocorre em instituições públicas ou privadas de ensino. No artigo 1º da LDB, nós temos a seguinte definição de educação, do que a lei considera como centro de educação. O artigo da lei diz que a educação abrange processos formativos. Então para a legislação, a educação são processos formativos que podem ocorrer em diversos lugares, onde? Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade e também nas manifestações culturais. Nessa perspectiva, nós vemos aqui que a lei entende educação em seus três aspectos, no seu aspecto formal, não formal e informal. Para tanto, a educação que a lei irá disciplinar é a educação escolar. No entanto, a lei entende a educação como algo bem mais amplo daquela que ocorre em instituições públicas ou privadas de ensino. Agora, se a questão perguntasse de que a LDB disciplina a educação escolar, nesse sentido estaria correto. Mas aqui a questão está errada, porque segundo a legislação, a mesma considera a educação como algo bem mais amplo e que não ocorre apenas em instituições públicas ou privadas de ensino. Por isso, o item é errado. Vamos à nossa segunda questão. Em conformidade ao que está disposto na Constituição Federal e na Lei 9.394 de 96, que no caso aqui é a LDB, observe que essa questão vai exigir da gente que façamos um paralelo entre o que diz a Constituição Federal e a LDB. Então, em conformidade com o que está disposto nessas legislações, os processos eleitorais para diretor e vice-diretor no âmbito das escolas públicas, eles são mecanismos para a efetivação da gestão democrática na educação? Observe o seguinte, a questão está errada. Aparentemente, a gente tende a marcar essa questão como certa. De fato, os processos eleitorais, eles são mecanismos para a efetivação da gestão democrática na educação? Sim, são. Para tanto, na Constituição Federal e na LDB não está disposto sobre a questão da eleição para diretor e vice-diretor. O texto da LDB, que eu vou trazer aqui o texto da LDB, diz que o ensino será administrado com base nos seguintes princípios. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Observe que a Constituição, por exemplo, também a própria LDB, diz que tem que ter gestão democrática do ensino público na forma desta lei. Observe que a lei diz que tem que ter gestão democrática, só que a legislação não nos diz, principalmente a Constituição, por exemplo, não nos diz como vai ser a gestão democrática. A própria LDB vai dizer para a gente que quem vai definir as normas de gestão democrática são os sistemas de ensino. A legislação estabelece no artigo 14 sobre a questão do projeto político-pedagógico como uma forma de se efetivar a gestão democrática na escola. Para tanto, a nossa legislação, a LDB, tanto a LDB quanto a Constituição, elas não falam sobre a escolha de diretor e vice-diretor. Uma lei específica fala sobre isso. No caso, vamos pegar um exemplo do Distrito Federal, a lei 4751 de 2012, a lei de gestão trata sobre isso. Mas a nossa LDB, a nossa Constituição, não tratam sobre essa questão da eleição para diretor e vice-diretor. Falam que tem que ter gestão democrática. A nossa Constituição diz que tem que ter gestão democrática, mas não nos diz como. Por essa razão, o item está errado. Vamos aqui ao terceiro item. A gestão democrática do ensino público encontra-se amparada na legislação educacional. Verdade. Há uma previsão legal. A nossa Constituição, a nossa LDB, de fato, ela está amparada na legislação. Por meio dela, dela quem? Da gestão democrática, é possível garantir processos coletivos de participação e de decisão. A questão está correta. Olha só o que diz a justificativa para essa questão. Fala do princípio conforme o ensino será administrado e eu trago aqui o artigo 14, onde diz que o sistema de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Um deles é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Observe que essa participação na elaboração da proposta pedagógica, do projeto pedagógico, ela permite ser um processo coletivo de participação e de decisão envolvendo toda a comunidade escolar. Por isso, o item está correto. Vamos à questão 4. Segundo a LDB, estão entre as finalidades da educação. Então, são diversas finalidades da educação apresentadas na lei e estão entre essas finalidades. Primeira, respeito à liberdade e apreço à tolerância. O item está errado porque respeito à liberdade e apreço à tolerância não são finalidades da educação. Segundo a LDB, estes são princípios conforme o ensino será administrado. Qual é, então, a finalidade da educação? Artigo 2º da lei, temos disposto que a educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade, quais são as finalidades? Primeira, pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania segunda e sua qualificação para o trabalho. Então, segundo a LDB, estas não são as finalidades da educação. Estes aqui são princípios conforme o ensino será ministrado. Vamos aqui à questão de número 5, ao item 5. Diz assim o item 5. O atendimento educacional especializado, que é o AEE, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Essas são as pessoas que são públicas do atendimento educacional especializado. Então, esse atendimento gratuito para este público, ele não está restrito à educação básica. Ou seja, não vai ser somente para a educação básica nas etapas da educação infantil, fundamental e médio. Ele é transversal, ou seja, perpassa a todos os níveis, ou seja, tanto para a educação básica quanto superior, as etapas, desde a infantil até o ensino médio e modalidades da educação. Essa questão está correta. De fato, o atendimento educacional especializado, ele não está restrito, ele não é apenas para a educação básica. Ele abrange, ele é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades da educação. Como prova disso, nós temos o artigo 4º, onde vai tratar do dever do Estado com a educação escolar e vai dizer no inciso 3º que um dos deveres do Estado é justamente este. A garantia de atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Olha só, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. A questão está correta. Vamos então para o nosso próximo item. Próximo, questão 6. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todos os níveis da educação escolar por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Esses elementos que citaram aqui, material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde, são programas suplementares. A questão é, o item disse que esse atendimento ao educando com programas suplementares vai se dar em todos os níveis da educação escolar. A questão está errada, porque educação escolar é formada pela educação básica e pela educação superior. Quando, na verdade, o atendimento ao educando por meio de programas suplementares em conformidade com o artigo 4º, inciso 8º, ele vai ser em todas as etapas da educação básica. Ou seja, esse atendimento vai ser apenas para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a questão trouxe o atendimento ao educando por meio de programas suplementares como sendo para toda educação escolar, envolvendo tanto a educação básica quanto a educação superior. Por esta razão, o item está errado. Está aqui a justificativa, o nosso artigo 4º, inciso 8º. Questão de número 7. Os programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde podem ser considerados como mecanismos, como formas que favorecem a permanência do estudante na escola. A questão está correta. Isso aqui vai ao encontro do artigo 3º, inciso 1º, onde vai tratar sobre os princípios conforme o ensino será administrado. Um deles é a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, quando o poder público disponibiliza transporte, quando o poder público disponibiliza material didático, quando o poder público disponibiliza merenda, é uma das formas para se garantir a permanência do estudante na escola. Por esta razão, esses programas suplementares, eles podem sim ser considerados como formas, como mecanismos que o poder público pode utilizar para favorecer a permanência do estudante na escola. Vamos à questão de número 8. A questão de número 8 diz que não é, olha só, não é facultado, ou seja, não é opcional ao Estado, o dever de garantia de vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da residência do educando a partir do dia em que este, o educando, né, completar 4 anos de idade. A questão está dizendo que a partir do momento que um estudante da educação infantil ou do ensino fundamental já tiver a sua idade escolar, para essas etapas de educação, o poder público tem o dever, ou seja, não é facultado, tem o dever, né, tem o dever, se falando tem o dever de oferecer uma vaga próxima à residência. Essa questão, ela está correta. E como prova disso, nós temos o artigo 4º, inciso 10, onde vai falar sobre o dever do Estado com a educação escolar pública, que vai, que o Estado vai ter que disponibilizar vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo da residência do educando, de toda criança, a partir do dia que ela completar 4 anos de idade. Por esta razão, o item 8 está correto. Vamos aqui ao item 9. O item 9, os estabelecimentos de, os estabelecimentos oficiais, quem são os estabelecimentos oficiais? São os estabelecimentos públicos, né. Então, os estabelecimentos oficiais que ofertam o ensino médio definirão a oferta de uma segunda língua estrangeira em caráter optativo. Está dizendo que no ensino médio, os estabelecimentos públicos vão definir a oferta de uma segunda língua estrangeira em caráter optativo. De fato, a nossa legislação fala no ensino médio acerca de uma segunda língua estrangeira. Para tanto, quem vai definir, quem vai definir essa segunda língua em caráter optativo não serão os estabelecimentos de ensino. Por conta disso, a questão está errada, mas sim serão os sistemas de ensino. Olha o que diz o artigo 35, a linha A, parágrafo 4º, diz que os currículos de ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa. O inglês é obrigatório. E poderão ofertar outras línguas em caráter optativo, preferencialmente o espanhol. De acordo com o que? Com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Desta forma, não são os estabelecimentos de ensino quem vão definir essa segunda língua em caráter optativo, mas sim os sistemas de ensino. Vamos aqui, por essa razão, o item está errado. Última questão, o item 10, diz que no âmbito da organização da educação nacional, os municípios, aqui essa questão vai tratar das incumbências dos municípios. Então, os municípios, no âmbito da educação nacional, os municípios, na incumbência de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, olha só, prescinde, dispensa da integração com as políticas e planos educacionais da União e dos Estados. A questão está errada. Como prova disso, temos aqui o artigo 11, inciso 1º, onde fala sobre uma das incumbências dos municípios, que vai ser justamente integrar as políticas e estar integrado com as políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Por essa razão, a questão está errada. Pois bem, pessoal, ficam aqui essas questões para nós estudarmos um pouco mais sobre LDB. E bons estudos a todos vocês. Continuem firme nessa busca pelo cargo público, pelo cargo público efetivo. E que tenham todos aí bons estudos e contem com a gente aqui no Espaço Pedagógico. Valeu e até a próxima!